É mais uma rosa, é uma maravilha É mais uma rosa, é uma maravilha Pois mais o movimento que eu matei na minha vida Eu vou te pedir, e aonde está? Eu vou te pedir, e aonde está? Eu quero a minha padrinho, quem me deu um pé de estar Eu quero a minha padrinho, quem me deu um pé de estar Eu quero a minha padrinho, com toda satisfação Eu quero a minha padrinho, com toda satisfação Agora estás sabendo que é uma padrinho, com toda satisfação Eu quero a minha 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 padrinho, com toda satisfação Legenda Adriana Zanotto